Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo Nunes, sou diretor da Escola Profissionalizante Vertical Treinamentos. Estou aqui para oferecer para você o curso de Segurança Eletrônica. Nós temos um pacote de cursos, que são cinco cursos em um só. O que você irá aprender? O que você irá aprender? Instalação de câmeras, alarmes, cerca elétrica, portão eletrônico e interfone. Ficou interessado? Entre em contato agora mesmo através do WhatsApp. Nosso prefixo é o 629-9501-0160. Nós estamos aqui de frente ao terminal da Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, aguardando por você. Vila Brasília